O Hospital São Lucas tem cinco leitos credenciados para atender a Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde. Os cinco estão ocupados nesta quinta-feira, 100% de ocupação. É a mesma situação do Instituto São Rafael de Chopinzinho. Dos dez leitos, os dez ocupados. Em Palmas, o Santa Pelisari tem dez leitos credenciados e hoje sete estão ocupados, 70%. Na Policlínica Pato Branco, são três leitos adultos credenciados pelo SUS, dois estão ocupados. Na pediatria, dois leitos UTI SUS, um está ocupado. A preocupação dos médicos a partir desta semana é que deve aparecer o resultado das aglomerações do final de ano.